São 6h40 da manhã e o Expresso SP vem entender como o trabalhador paulistano segue para o teu serviço. Ali, a poucos metros da estação Corinthians Itaquera, uma obra milionária para receber a Copa do Mundo, o estádio do Corinthians. Desse lado, os trabalhadores. O sufoco, mais de duas horas para chegar na empresa. Eu trabalho na Paulista. Você já chegou atrasada? Todos os dias. Todos os dias? Todos os dias. Necessidade mesmo, porque você tem horário e quando você chega o seu patrão não quer saber se foi a condução, se não foi. Você pode sair duas, três horas mais cedo que não vai fazer diferença alguma. Eu levo duas horas para, às vezes não é um trampo que é cansativo, é mais você ir para o trabalho que já deixa você cansado. E assim, o que eles ganham de lucro, eles poderiam investir muito mais. Está muito, muito abaixo do que a gente paga. A gente paga um serviço caro para ter esse retorno, que é muito ruim. Entendeu? Empurra e empurra. Eu já cheguei a cair no metrô, empurra e empurra do pessoal. Quando passa um vazio, todo mundo quer entrar. Aperto, o ar-condicionado que às vezes está desligado. Tudo, tudo. Tudo é péssimo. Você não tem condição de se segurar, tem que ficar assim. Às vezes você não tem onde, você esbarra em alguém, o povo fica nervoso. A impressão que dá é que o poder público não está dando a mínima para investir em transporte de qualidade e que a população trabalhadora fica sujeita à falta de investimento, à falta de tecnologia de qualidade, à falta de cuidado mesmo com quem é transportado. Ontem a gente chegou, o metrô estava lotado até lá embaixo, onde ficam os ônibus. A gente teve que só ficar esperando esvaziar, uma hora esperando esvaziar, para depois conseguir embarcar, mesmo assim ainda voltar, chegar no serviço atrasado há mais de uma hora e meia. Um transporte de péssima qualidade e o que me surpreende é que esse governo, no caso do estado de São Paulo, está há quase 20 anos no poder. Ou seja, teve tempo suficiente para fazer investimentos e não fez. Legenda Adriana Zanotto